Bom dia amigo de Uruçuí, que é o jornalista Cobra Choca, me encontra aqui no bairro Alto Bonito, na Rua 30, na companhia da vereadora Berenice, que veio dar uma olhada nas obras. Bom dia vereadora. Bom dia senhor Fernando, muita alegria de nós estarmos aqui visitando a reconstrução desse bairro, vendo a felicidade dos moradores e vendo a prefeitura municipal de Uruçuí, através do prefeito Dr. Wagner, realizando o sonho antigo, o sonho antigo dos nossos moradores aqui deste bairro. Feliz por ver as nossas cobranças serem atendidas através de requerimentos, solicitações dos vereadores, da Câmara Municipal também. E hoje nós estamos vendo aqui a realização desse sonho, este bairro totalmente contemplado por essa pavimentação asfáltica, pavimentação através de calçamentos. Então nós estamos bastante felizes. Eu estou vindo aqui para averiguar, como vocês podem ver, averiguar ali. É realmente uma grande obra de arte, mas os moradores, eles merecem, todos os moradores do bairro Bela Vista, Alto Bonito, são merecedores desta obra, desta grandiosa obra. Eu quero parabenizar o nosso prefeito Dr. Wagner e dizer que o povo realmente está feliz com esta obra, com esse sonho realizado. Viu Fernando? Essa foi a participação da vereadora Berenice no jornal Cobra Choca. Tenham todos um bom dia.